Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o banner de avisos de cookies na sua plataforma da YAMP. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta da YAMP. Então já aqui no site YAMP.com.br, nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão Login. E aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar. Após isso seremos direcionados pro página do painel inicial da YAMP. E o que nós vamos fazer aqui já no painel da YAMP é ir no lado esquerdo, no menu lateral, vamos vir abaixo até a opção de configurações. Então vamos clicar. Será aberta então a página de configurações. E aqui em configurações mais abaixo vai ter a opção de páginas informativas. Então é aqui que nós vamos clicar na opção, então vamos entrar e clicar. Seremos então redirecionados pra página de páginas informativas. E aqui o que nós vamos fazer, abaixo nessa página tem a opção de cookies. E aqui vai ter as políticas de cookies. E o que nós vamos fazer é clicar no botão chamado configurações. Seremos então redirecionados pra página de políticas de cookies. E o que nós vamos fazer é vir no campo onde tá opt-in ou aceite. Por padrão ele vem como inativo, nós vamos clicar para deixar ativo. Ao clicar em deixar ativo, ele vai mostrar um campo de conteúdo pra gente colocar a nossa política de cookies. Caso você já tenha uma política de cookies personalizadas, exclusiva pra sua loja, você pode digitar ela aqui. Porém se não tiver, basta vir no lado da esquerda e clicar no botão aplicar texto padrão. Onde ao clicar automaticamente a própria YAMP vai adicionar um texto que ele já tem como modelo para a sua loja. E você não precisa alterar nada. É claro, você pode ler caso desejar. É possível alterar e fica ao seu critério. Eu recomendo deixar apenas o padrão que já tá ótimo. Já é uma ótima política de cookies para a sua loja. Em seguida você tem a opção de exibir essa página no rodapé. Na opção lá de páginas informativas. Se você quiser, você pode desativar ela. Ela não vai aparecer no rodapé. Ou pode deixar ativa e aparecerá. Eu vou deixar como ativo. E após realizar essa configuração, basta vir no lado direito, inferior ou superior. E clicar no botão salvar. E ao salvar agora, já tá ativo o banner com a mensagem de cookies na sua loja. Então ao acessar a sua loja agora, tanto pelo computador quanto pelo celular, o usuário a primeira vez vai aparecer abaixo. Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa política de cookies. Se a pessoa clicar aqui em políticas de cookies, vai abrir a página de políticas e vai estar tudo descrito aqui. E o que ela vai fazer é simplesmente clicar no botão OK, entendi. E com isso agora, você já conseguiu configurar tanto o banner de cookies quanto a política de cookies aqui na sua loja pela plataforma da Yump. Então esse foi o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.